Aê! Mais um super vídeo e agora um produto incrível, um saiz de banho delicioso que deixa um cheiro na pele que vocês não tem noção. E sabe qual é o melhor? É pra chuveiro. Esse foi o produto que me conquistou e fez eu cair no mundo que eu tô hoje, sabia? Eu ganhei o saiz de banho e esse saiz de banho me fez falar, nossa que demais! Todo mundo acha que saiz de banho é pra banheira, porém se você pensar bem e você for usar, você vê que ele pro chuveiro é muito mais gostoso. Pra banheira, se for o sal fino, até que é legal. Se for o sal grosso eu não gosto, porque você senta na banheira e pinica a bunda, não é legal. Então sal fino é pras duas opções, mas quando você usa ele na pele, no chuveiro, é muito mais gostoso. Pra banheira, ele serve mais como um espumante e relaxante, tá? Pro chuveiro ele é esfoliante também, tira as células mortas e a pele fica com uma textura muito legal. E toda vez que você usar um saiz de banho no chuveiro, lembra que a sua pele merece uma posterior hidratação. Seja com óleo de banho ou com creme hidratante, tá bom? E pra você usar é fácil, você aplica ele na mão, tá? Depois do banho, terminou de se lavar, tudo limpinho. E eu vou fazer um vídeo de como tomar banho, pra falar pra você o jeito mais prático e também mais inteligente de você deixar o seu corpo super limpo. Mas aguarda que não é agora não. Eu tô preparando meu corpinho, quando eu estiver com um corpo bem legal, eu vou fazer um vídeo pra vocês dentro do box da minha casa. E aí me aguarde que eu vou mudar o seu jeito de tomar banho. Porém, enquanto esse vídeo não chega, pra você tomar um banho incrível e super relaxante, tá? Porque o sal, ele tem esse poder. Ele mexe com o polo positivo e negativo da pele e faz com que você fique relaxado mesmo, tá? Mas em outras culturas você encontra aí a ideia do sal tirar a energia negativa. Também, eu acredito em todas. Tudo que fizer bem, eu acredito. E dessa vez, você terminou de tomar seu banho, aplica o sal na mão, tá? Coloca o punhado na mão, mistura nas duas e eu falo pra você fazer um X. Por quê? Porque aí daqui você vem pros braços e daqui você vai descendo e consegue passar pescoço, tudo. E ele tem que ser a última coisa que você vai usar. Por quê? Você enxágua e fica com cheiro delicioso na pele. Ok? Quer aprender? Já vendi a ideia? Já falei? É gostoso e o cheiro tá muito bom. É uma mistura de perfume do Oriente com musk branco e tênis. Mas eu já falo tudo nesse vídeo porque ele tá muito especial e eu quero que você tome o banho mais relaxante da sua vida e também contem energias negativas. Quer aprender? É agora. Ó, pra começar, é um produto simples, barato e pra você conseguir ser valorizado, sempre falo isso pra vocês, você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, as pessoas não te valorizam. Ok? Então, sais de banho, quando eu comecei a fazer, eu colocava num saquinho. Mesmo que eu fizesse ele todo caprichado, a pessoa sempre achava, olhava ali meio tranqueirinha, oito reais, nove reais que eu vendia. Quando a gente mudou e colocou ele num pote, as pessoas começaram a comprar mais. E também tem que ver quanto as pessoas vendem um sais bem legal por aí pra você colocar a preço de sal bem legal. Porque, se não, elas acham que é porcaria sim. Tá bom? Então, pra começar, a gente vai precisar de uma bacia. Tá aqui. Ah é, podia ter colocado uma bacia colorida. Ah, eu tenho uma bacia colorida. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Pra vocês não reclamarem. Qual que você prefere? Verde? Combina mais, né? Ó, tá aqui. Um quilo de sal de cozinha. Sabe que a gente tem uma pergunta, pode parecer besteira, mas eu vou falar, porque tudo que vira na minha cabeça eu vou falar que posso ajudar vocês. Sabe aqui, as pessoas perguntam se tem problema, se a pessoa tiver pressão alta, problema de pressão? Não tem, galera. Não atinge a corrente sanguínea, tá? É só tópico, só por cima mesmo. Aqui, é sulfato de magnésio. Ele serve pra secar o sal. Uma xícara de sulfato de magnésio. Ele puxa a umidade do sal e deixa o sal bem soltinho, tá? Aí, um quilo de sal, uma xícara de sulfato de magnésio. Às vezes, o sal vem com umas coisinhas pretinhas, que a gente sabe, né? Que você tira. E aqui, a gente tem de quatro, de duas a seis colheres de lauril em pó. Ok? Agora, nós vamos colocar a máscara. Porque o lauril é bem fininho. Ele começa a subir um pozinho, e aí você vai me xingar. Aqui, eu vou colocar assim, ó. Perfume do Oriente. Era pra eu ter entrado com a mistura já pronta. Porque é 40 ml dessa mistura. Mas, a linha deu uma esquecida, mas é coisa normal. Agora, eu coloquei 40, 10 e 10, tá? Ou, faz a mistura 40 ml. Desculpa, 20, 10 e 10. Você dá 40 ml. Você coloca, faz 100 ml dessa mistura. Você é do 40%, 30, 30. E aí, coloca essa mistura aqui. Então, ó. Vem aqui. E joga. Não mexe ainda. Não mexe. Por quê? Porque sobe um povinho. Agora, vamos vestir uma luva. A gente vai fazer isso com a mão. Tá? Ah, posso usar uma colher? Pode. Mas, faz isso com a mão. Que você quebra qualquer pelotinha. Ó o pozinho subindo, gente. Tá aqui. Conforme a essência entra em contato com o pó, ele já fica assim, ó. Já fica mais úmido. Ó que legal. Mistura bem. Bora lá. Alguns minutinhos. Então, acelera aí. Nossa. Colocando mais. Colocando. Porque aqui eu coloquei... Como eu tinha que colocar 40 ml, eu coloquei 20 de perfume. Tá? 10 de musk branco. E 10 de tênue. Nossa, ficou forte o cheiro do perfume do oriente. Não é essa mistura não. Tá um pouco menos de perfume do oriente. Ficou com muito mais cheiro de incenso agora. Mas a Linn fez isso pra gente ter uma outra opção. Pra vocês ficarem com um cheiro. Ó. Prontinho. Agora, eu vou dividir isso em três. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é fácil. Nós optamos em não colocar a parte preta. Se eu coloco a parte preta, ele ia ficar com um traço bem fortão ali. E a gente achou que não ia ficar muito leve. Você pode fazer assim. A olho. Ó. Se a gente pensar bem, eu vou tirar um pouco desse que vai ser o branco, que vai ser menos. E vou tirar um pouco desse. Então eu vou deixar assim, ó. Já ia esquecendo. Do nosso pote. Dá uma olhada. Metade do pote. Eu errei aqui, gente. Metade do pote. Tá. Com o azul mais forte. Aí a gente tem o branco. Esse é o segundo, que tá bem, menos. E o outro azul de cima. Tá bom? Conseguimos? Acho que é essa a mesma quantidade. Certinho. Agora, bora lá. Cor. Tá? Só vê se eu acertar a cor direitinho. Calma aí. Preto não vamos usar. O azul eu vou usar o mais forte primeiro. Branquinho tá certo. Esse aqui. Calma lá. O azul mais forte. Vou jogar umas gotinhas. Tá? E vamos ver como fica. Por que a gente tá usando pigmento nessa? Não é porque não é pra migrar, gente. A gente tá usando pigmento nesse porque a cor fica bem mais forte. Tá? Ó. Mistura bem. Ó. Mistura. Pra ficar essa cor bem mais forte, pode pôr mais. E misture bem. Ó. Olha como ele fica numa cor bem fortuna. Ó. Olha que legal. E aí... Pra fechar um pouco essa cor. Deixa eu ver se eu tenho preto ali. Olha que eu tenho. Tem. O que a gente pode dar pra vocês como dica? Até mesmo você vai usar menos corante. Tá? Pra ficar nesse tom que vocês estão vendo aí. Ó. Só que dá pra não colocar muito. Pra ele não fechar muito a cor, tá? Por causa da cor do olho grego. Ó. Nem preciso colocar mais azul, gente. O preto já fechou o tom. Só mistura bem, ó. Tá? Eu acho que tá bom de azul. Dá uma olhada. Ó. É. Acho que vai colocar mais preto. Pra fechar e ficar nesse tom aí. Aê. Se você passar assim, ó. Só levinho. Você já vê a cor. E aí você faz um garfinho, ó. Com a mão. E mistura, ó. Pronto? Acho que tá bom, gente. A cor tá linda. Ó. Ok. Limpa essa higiene. Troca pra dentro. Vamos pro outro azul. Então, um azul tá pronto. O branco. E esse outro. Esse outro. Eu vou colocar uma gotinha. Esse. Outro azul. Que é o azul anil. Ou você pega o azul e coloca azul e branco. Até a própria luva. Que tá um pouquinho suja de azul. Já vai dar uma cor, gente. Ó. Só que dá pra não exagerar. E aí tá pronto. O sal. É o que a gente falou, né. Se a gente. Entra pra fazer essa gravação. E deixa. Esse. Sal já pronto. Galera. Não tinha nada pra fazer. E eu falei. Ah, vai dar pra acelerar. Na hora que a gente vai fazendo isso. Mas não dá. Porque é o uso do tom. Que vocês tem que ver. Aprendemos. Prontinho. Agora o que que eu preciso. Uma colher. O pote. Agora já pode tirar a luva pra você não melar o pote. Tá. Parece que é. Parece que é rapidinho. Mas dá trabalho, galera. Paninho. E a gente fina nisso. E tem um presente surpresa. Esse produto. Porque. Vou mostrar. Não vou falar não. Deixa eu mostrar primeiro aqui o que que a gente fez. O que que eu tive de ideia. Vamos colocar até a metade. Tá. Com o azul mais forte. Porque não pode ser igual, né gente. E aí o que que eu faço normalmente. Com a ponta do dedo. Você vai só pressionar. Um pouquinho. Aí. Agora. Fez. Tem um truque que é assim. Se você colocar o dedo na mesma altura e ir girando ele. Você vê se tá reto. Então você faz assim, ó. E aí você deixa ele o mais reto que você pode. Olha que legal. Prontinho. Agora. O branco. O branco é pouco, hein. E o branco ele é mais solto que ele não tem corante. Primeiro cobre. Depois roda. Você vai fazer nas camadinhas. E esse truque de você rodar aqui é muito legal. Porque ele fica reto. Mas o dedo tem que ficar na mesma altura. Pronto. Fácil. Mas tem. Uma historinha aqui no final. Que é o que vocês mais vão gostar. Eu até tô usando aqui no braço. Agora. Acho que eu coloquei muito. Dá pra tirar. Não tem problema. Desculpa. Desculpa. Precisa tirar mais um pouquinho. Ó. O que que a gente tem agora? Que é pra gente poder colocar a decoração. E também o amuleto que a pessoa vai usar. Tá aí? Conseguimos? Conseguimos. Aprendeu? Agora ó. Depois que você colocou isso. Eu tenho aqui alguns. Algumas dicas. Pra deixar o produto também virar um presente. Primeiro. Olha o que as meninas fizeram. Pegaram. Um B.O. P.P. Cortaram redondinho. Tá bom? Você pode ver o tamanho dele. E fazer aquela brincadeira. Quer ver? Deixa eu só dar dicas. Você não está falando. Nossa. Pelo amor de Deus. Trabalheira. Precisa. Tá? Pra não sujar. Essa pulseira que vai vir em seguida. Que é essa que está no meu braço aqui. Ó. Você faz assim. Vira o traquinho. Ó. Vira de novo. E vira. Olha o que eu fiz. E aí você só corta. Eu acho que tem que cortar um pouquinho. E aí você faz um redondinho. Tá? Lembra isso da cola? Descola? Pronto. Só corta. Ele mais. Eu já tenho um pronto aqui. Um pouquinho menor. Uma bolinha. Tá vendo? Esse meu ficou maior. E aí você vai vir aqui. E vai posicionar ele aqui dentro. Arruma ele ali. Acho que ficou grande isso também. Aqui é isso. Isso aqui é pra gente deixar o acabamento bem show. Tá? Olha o que a gente fez. Pegou. Miçangas. Fita. Ah, tinha pedido pra medir isso aqui. Eu esqueci. E esse cordão de elástico. Olha que show. Pra fazer essa pulseirinha, a gente usou esse cordão. Deixa eu ver quantos a gente colocou. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois. Vinte e dois. Olho grego desse de vidro. Tá? Prontinho. Fez. A nossa ideia é que a pessoa ganha com... Olha que legal. Com uma pulseira igual a minha. E eu pus isso aqui no dia que a Lynn fez. Nunca mais eu tirei. Mas é muito legal, né? Tá aí, ó. Agora, coloca a tampinha. A fita. E agora vamos para a hora do laço. Tcharam. Tá aqui. Essa fita deve ter uns quarenta. Vai, não. Uns quarenta e poucos. Mas não deixa ela muito grande, não. Porque eu normalmente ando vendo uns laços tão gigantes, gente. Umas orelhas tão grandes, maior que a orelha do Mickey. Deixa só ele lá. Bem a orelha do outro. Ó. Vira. Puxa. E aí, ficou um lado maior que o outro, gente. Tá lá, né? Tá lá, né? Opa, e fixa a gente tá lá. Faz as duas olhinhas. Vira. Ó, puxa. Arruma. E tá aí, nosso laço. O segredo do laço também, ó. Que é um ponto muito importante. É vocês. Trangularem eles, ó. Quando você aperta bem o meio, ele fica bem formadinho. Então arruma todos os escritos certinhos, pra baixo. Ó, confiança, proteção, tudo que você quer. E tá aí. Prontinho? Ó, que show. E pra finalizar, pra ficar bem top, agora a gente tem esse outro passo. Ó. Tem lá no nosso site, tá? Pra vocês, esses rótulos. Esse aqui é o do site banho pro chuveiro. Nós fizemos em alguns tamanhos diferentes. E você vai ter que cortar. Se você tiver uma silhuete, você faz. Se não, ó. Bem aqui, a gente fez uma linha. A gente não. A Bárbara fez uma linha guia pra vocês. Então se você segura o dedo retinho no meio, ó. Você vai girando, girando, girando. E aí você consegue. Essa aqui é uma etiqueta adesiva, tá? Essa aqui, ela é a prova d'água. Vocês encontram aí a prova d'água também. Pra poder ficar no chuveiro. E a gente imprimiu numa impressora laser. Faz tudo a diferença. Nada com. Se não tiver paciência pra fazer isso, pede ajuda aí, ó. Ô, reza. Faz alguma meditação, né? Alguma coisa. E também, se você roe unha, como eu, deixar pelo menos uma sem roer, tá? Ajuda também. A linha também, ó. Eu tento, gente. Mas é só assistir umas séries do Netflix e eu começo a roer unha. Roo tudo. Ó. Que lindo! Conseguimos? Show, né? O cheiro tá uma delícia. Tá tudo show. A pulseira. É um super presente. Gostaram? E aí? Você tá fazendo as coisas? Você tá ficando bem legal? Tá ficando, tipo, muito incrível. As pessoas estão adorando. Então, divida isso com seus amigos. Divida com as pessoas que vocês gostam também. Eu acho que fazer algo que ama. Sentir a resposta disso. É muito legal. E tem um monte de gente sonhando com isso. Então, faz assim, ó. Convida eles pra conhecer o nosso canal. Porque assim a gente deixa eles encantados também. Porque nada melhor do que a gente conhecer pessoas que precisam dessa força. Fazer algo com amor. Você viu? Quanta inocência. Quanta brincadeira. E um trabalho. Pra gente transformar o banho das pessoas. E principalmente, mostrar pras pessoas que o artesanato é de qualidade. O artesanato, ele é nobre. O artesanato, ele realmente muda e transforma as vidas. Tá? Então, obrigado. Obrigado por estar aí do outro lado. Obrigado pela confiança. E que essa linha Olho Grego possa trazer muitas boas energias pra vocês. Tá bom? Então, ó. Se você não assistiu, tem os outros vídeos que a gente fala um pouquinho sobre a tradição do Olho Grego. De onde veio? E por que veio? Por que essa história desse olho azul? Então, ó. Beijo. Que Deus abençoe vocês. E até já. Beijo! Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.